São sete e meia da manhã, tô esperando minha amiga que vai me dar carona. Gente, o tempo aqui é muito feio. Olha isso. Não tá frio, mas tá com essa serração e um ventinho. Assim, mais ou menos. Olha o jeito que eu tô indo. Um estudante de medicina aqui desmaiado já no final de semestre. Jô! Olha o jeito que tá morto. Morreu. Gente do céu! Acabou a aula agora. Agora a gente tá indo tomar um café aqui. Do lado da faculdade tem uma cafeteria que a gente sempre vem tomar um café. Vou mostrar pra vocês. Estão aqui comendo um sal. Gente, como a gente tá em semana de prova, eu saí da prática e já tô aqui no centro tecnológico. Vai estudar aqui, que tem biblioteca. Então aqui é um lugar melhor pra estudar. Porque a tarde a gente já tem prova hoje. Pessoal, agora a gente tá indo imprimir umas coisas pra estudar. Aqui na faculdade tem copiador. Vou mostrar pra vocês como é lá. Aqui a gente pega o contato do WhatsApp e também tem como pagar pelo PIX. Também é um refeitório. Então é uma cortina. A cortina dá lá, o estacionamento. Aqui no refeitório a gente também tem um lugar pra carregar celular. Muito top, né? Agora eu vou voltar pra estudar. Já estou aqui com meus resumos, com minhas cópias impressas. Senhor amado, que nó que você vai ser fora. Pessoal, já são duas horas da tarde. Ainda não almocei. Aqui na faculdade servem almoço, mas eu não tive tempo e não quis também almoçar. Agora a gente vai comer um pastel. Pra ver se passa fome. Pessoal, estou voltando pra sala agora. Agora vai começar a aula da professora de medicina interna. Estamos aqui escrevendo a próxima aula, a próxima aula é prova. Tá todo mundo aqui muito intenso. Gente, desde sete e meia da manhã na faculdade estudei bastante. Mas tô com medo. Prova de clínica quirúrgica hoje. É bem difícil, não é porque estamos em Paraná que é assim. Tive uma aula, agora estamos estudando por a prova, que vai ser na próxima aula. Pessoal, deixem aí nos comentários de onde vocês são. Quero saber de onde é cada um de vocês que me assinou. Apareci aqui com a Tiara. São os empreendedores que estudam aqui na faculdade e que fazem uma renda. Então, ajudei comprando uma e amei. Vocês gostaram? Agora é a hora da verdade. Tá todo mundo ali esperando o professor chamar. Gente, olha aqui, meu rímel chega e escorreu. Pessoal, terminamos a prova agora. Estamos indo embora. Graças a Deus, indo pra casa. Porque foi tenso, viu? E é isso, gente. Acabamos o dia. Espero que tenha gostado do meu vlog. Deixa seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Na descrição do vídeo tem aí meu contato. Galera, tô aqui pra atravessar a rua e falando com você. Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau.